Olha aí pessoal, botei na água quente para mostrar como é que funciona aqui ó, o boxe. Quando ele vai até o teatro, a quantidade de vapores, né, que fica retido ali naquela parte do boxe, né. No meu caso, aqui esse panheiro meu, eu não tenho investimento nessa parte que eu estou, da tuba, né. Só ali ó, na parte do pano, olha a quantidade de vapores que eu efitei, né, vim para essa área aqui, ele vai até o teatro ó, vamos estar para vocês aqui ó. Eu já mostrei quando instalou, né, mas eu acho que eu nunca mostrei ele funcionando. Como eu estou lavando aqui agora o banheiro, se eu vou mostrando, agora eu vou... Eu vou desligar, aí no carro aqui, eu tenho um janelão bem grande ali, eu vou abrir ele para os vapores saírem, ó. Estava fechando. Funciona até como uma salva. Funciona até como um anzalva. No fechar o janelão e colocar uma essência, né, você fica sentindo aquele cheiro gostoso. Então tá aí pessoal, o box que vai até o teatro, a quantidade de vapores. E olha agora que eu abri o janelão, ele já indo embora, né. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Aquela compra que eu disse assim, eu acertei, foi nessa, viu. Eu coloquei nos dois banheiros. Eu demorei a botar quando eu estava pensando em colocar o box, né. Então aí eu estava estudando que tipo de box eu ia botar. Vem a pandemia. Se eu tivesse colocado na época, antes da pandemia, eu tinha botado tudo baixinho, né. Depois, eu passando em algum canto, eu vi, não sei se foi na casa cor, esse box, assim até o teto. Comecei a pesquisar, né, ver se aqui daria, dá certo, porque no meu caso aqui eu tenho um janelão, né. Funciona perfeitamente e eu estou satisfeita, né. E agora aproveitei. Agora dá pra dar um ano, no geral, tanto nesse banheiro como no outro, né. O lavabo, não, o lavabo já está lavado, que ninguém usa. Fica lá. São mais visitas, né. Mas esse daqui e o meu do clústico, a gente usa direto. Olha aí, pessoal. Eu abri a janela, o jacô de já saindo, ó. Ali fica o meu janelão, ali, ó. É. E eu vou continuar aqui, botando aqui uma espuminha na parte de dentro. pra lavar esse box, pra não juntar, pra não juntar resíduos aqui do chuveiro, da água, do cloro, né. E pra lavar a parte de cima, aí eu boto a escada. Por enquanto, eu tô lavando aqui a parte de baixo pra mostrar. E depois eu pego a escada e, com calma, em sabor, né. Jogo uma aguinha. E não tem trabalho, não tem dificuldade nenhuma. Aqui. Aí, ó. Tô lavando só com sabão. Sabão comum. Ou sabão ou detergente. Né. Aqui, ó. Perfeito. Deixa eu pegar aqui a água que eu juntei. Aqui no balde. Aqui, ó. Vou fechar aqui. O problema de boxe de vidro, né. É justamente quando ele junta. E fica extrafissado. Mas pra isso aí você tem que estar sempre lavando pra não acumular. E também tem o seguinte, né. Todo produto que eu posso colocar nesse vidro, porque em contato com o aluíno, né. Pode danificar o alumínio. Eu tenho um produto aqui que eu ia colocar. Aí eu fui ler as instruções, né. Você tava dizendo. Evitar pegar no alumínio. Senão ia corroer. Por isso que é bom proteger a indicação do produto, pra não correr esse risco. Cloro, água sanitária, eu não uso. Aqui no meu preso. É só sabão comum. Ou detergente. Neutro. Só isso. Minha bancada aqui é de granito. Não tem problema. Eu tô aqui, ó, molhando. Né? Mole seco. Mole seco. Aqui, ó. Justamente, eu não fiz nada de molde. De madeira aqui. Pra não ficar com aquela neurose. Molhou. Né? A minha bancada aqui é única. Uma bancada. O... A cuba. Vou mostrar aqui pra vocês. A torneira. Só isso aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. A cuba. Essa cubazinha ali. O vaso. Né? Depois eu vou pintar umas plantas. Aqui. Aquela... Aqueles chaves que estão ali, eu vou pintar de preto. Né? E aos pouquinhos, eu vou organizando. Aqui o meu banheiro. O apartamento, né? E... Aquela compra. Estou satisfeita. Com... Esse box até o teto. Né? Se eu mudar daqui pra um ou outro, vai ser assim. Sempre... Até o teto, né? Até na hora de eu escolher. Se vão dizer... Ah, escolher um apê. Eu sempre vou escolher com um janelão. Porque... Pra evitar mofo, né? Então, tá aí, pessoal. Um pouquinho aqui do... Do box até o teto pra vocês.